Vem, vem, tem muito ar e não vem dançar E depois do nada você vai sentar Eu vou te pegar, vem de quem vai pegar Porra atrás só, vou me matar você pra sentar Eu vou te pegar, eu vou te pegar Porra atrás só, vou me matar você pra sentar Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar